Olá, seja bem-vindo ao canal do Sommelier. Hoje irei falar sobre a finca Las Moras, que faz parte do grupo Penha-Flor, o maior grupo vinílico da Argentina. A Las Moras está sediada na região de San Juan, que era uma região pouca valorizada no mundo vinílico, mas nos anos 90 eles fizeram uma pesquisa extensa, que é um terroir que favorece muitas uvas, por exemplo, a Sirá, a Cabernet Sauvignon e até mesmo a Malbec, que é tão aclamada na Argentina. Mas hoje eu não vou me estender muito a falar do grupo Las Moras, vou falar mais dessa linha Los Intocables, que é um vinho diferente. Gente, esse vinho passa por envelhecimento em carvalhos americanos, com preparação especial para destilados, o famoso Bourbon. Então o vinho acaba ficando com notas diferentes. Vou falar do Chardonnay, que passa seis meses em carvalho americano, barricas novas, do Malbec, esse passa 12 meses. E o Cabernet Sauvignon, também 12 meses. O vinho que eu escolhi hoje para a gente degustar foi o Chardonnay. O Chardonnay, ele tem um residual de açúcar e uma acidez maior, então você pode colocar uma pedra de gelo e servi-lo. Como é um vinho que tem essas características da tostagem do carvalho, então essa pedra de gelo aqui até lembra o uísque. Para você que aprecia um uísque, vale a pena conhecer esse vinho. Saúde! É isso pessoal, o vinho ficou maravilhoso com a pedra de gelo, lembra realmente um uísque, mas com as características de vinho. É isso e até um próximo programa. Música 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 Música